Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo Maravilhoso Pai, Santo Deus, nós abençoamos em nome de Jesus Todos os dizimistas e ofertantes desta obra Pedindo Pai querido que o Senhor abençoe com saúde, com paz, com felicidade, com realizações Com o milagre da multiplicação Abençoa Deus os que tem votos e propósitos com esta obra Abençoa todos os que desejam abençoá-la É o que nós te pedimos meu Deus e agradecemos no nome de Jesus, amém Obrigado irmã Andréa Amados de Deus, vamos abrir no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40 Depois mantenha a Bíblia aberta, nós vamos fazer uma leitura também no 41 de Isaías Vamos ler o 40 Isaías, capítulo 40, versículo 10 Uma palavra forte como toda palavra de Deus Isaías 40, versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer assim Eis que o Senhor Jeová virá como forte E o seu braço dominará Eis que o seu galardão vem com ele E o seu salário diante da sua face Como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços Recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço As que amamentam, ele os guiará mansamente Quem mediu com um punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos E recolheu em uma medida o pó da terra E pesou os montes e os outeiros em balanças Quem guiou o Espírito do Senhor E que é conselheiro e que conselheiro ensinou Com quem tomou conselho para que lhes desse entendimento E lhe mostrasse as veredas do juízo E lhe ensinasse sabedoria E lhe fizesse notório o caminho da ciência Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde Como o pó miúdo das balanças Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequenina Nem todo o Líbano basta para o fogo Nem os seus animais bastam para o holocausto Todas as nações são como nada perante ele Ele considera-as menos do que nada E como uma coisa vã Agora vamos para o 40 41, versículo 18 41, 18 diz Abrirei rios em lugares altos E fonte no meio dos vales Tornarei o deserto em tanques de água E a terra seca em mananciais Louvado seja o nome do Senhor por esta poderosa palavra Irmãos Uma das coisas que o crente deve ter É uma fé grande Vendo direitinho o tamanho do seu Deus Porque a pequena fé do crente Diminui o tamanho do seu Deus É como se você estivesse buscando alguém Para resolver o seu problema Que não pode resolvê-lo Mas nós estamos diante de um Deus Que a palavra diz aqui Quando ele fala aqui Em Isaías 41 Abrirei rios em lugares altos Ele está falando de montanhas Ele está dizendo Quando eu quero Eu coloco o rio lá no pico da montanha Ele está dizendo assim Na tua vida Onde não existe bonança Eu faço existir Ele está dizendo Eu abro as portas para te abençoar Porque eu tenho autoridade para fazer É essa palavra que ele está dizendo Ele estava consolando aqui O povo de Israel Que estava oprimido Ele disse assim Olha Fontes no meio dos vales Tornarei o deserto em tanques de água E a terra seca em mananciais Nessa palavra ele chega a dizer Que vai fazer aquela planta Que só nasce na beira do riacho Nascer no deserto Aí você vai dizer Mas é impossível Porque a planta que só nasce A beira de um riacho Como é que ela vai estar no deserto É porque ele está dizendo Eu boto o riacho no deserto Eu mudo o curso da natureza Ele está dizendo Que tem o poder para realizar O poder para fazer Quantas vezes em nossas vidas Nós questionamos o poder de Deus Irmãos É porque Deus Eu acho que Deus trata a gente Como menino Sabe A gente duvida dele Ele fica rindo Sabe É como uma criancinha nossa Pequeninha Um filho pequeno Que não sabe o poder do seu pai O menino pequeno Não sabe o poder do seu pai Ele chega até a quedar no pai Ele não sabe o tamanho do pai Assim é o nosso Deus Diante de nós Muitas vezes Enfrentamos as dificuldades da vida E não vemos Quem está adiante Ele não está atrás Ele está adiante É interessante Que quando você marcha Para uma batalha Deus diz na palavra Que ele marcha Na frente Mas quando ele está Conduzindo as ovelhas Ele marcha Atrás Porque o pastor Marcha atrás Para ver o caminhar Das ovelhas Para ver se alguma Sai do rebanho Para ele trazer de volta Mas o Senhor diz Que ele é o Deus Que marcha atrás Marcha no meio Marcha na frente Ele está dizendo Eu estou na sua vida Em todos os estágios Em todas as situações Ele está na frente Ele está no meio Ele está atrás Ele está na retaguarda A palavra de Deus Diz que os olhos Do Senhor Estão sobre toda a terra Aleluia Contemplando cada uma Das situações Que são postas Diante dele Aqui tem pessoas E na internet também Nós temos só no Youtube Mais de mil pessoas Acompanhando Tem pessoas que oraram De ontem para hoje Senhor eu vou entrar Nesta campanha Com esse propósito aqui Eu só quero dizer o seguinte Nenhuma dessas orações Deixou de ser ouvida por ele Não existe oração Que Deus não escute A única oração Que Deus não escuta É a oração Que você não faz Mas ainda Se você pensar Ele vai Teu pensamento E recebe A tua oração Porque as vezes Estamos cansados As vezes Estamos enfadados Pelas lutas da vida Que não conseguimos Nem sequer orar Mas é nessa hora Que o nosso Deus Diz para nós Que o Espírito Santo Leva a nossa oração Com gemidos inexprimíveis Ele está dizendo Eu estou dentro de você O que estiver acontecendo Eu estou acompanhando Para te dar Aquilo que você deseja Olha Deus como é carinhoso Eu é que sei Os pensamentos Que tenho a respeito de vós São pensamentos de paz E não de guerra Para no final Vos dar o que você deseja Você já prestou atenção Que o desejo de Deus É realizar o nosso desejo Que a alegria de Deus É conduzir o seu povo É dar felicidade O seu povo Durante toda a trajetória Do povo de Israel É verdade Que o povo foi castigado Porque era um povo Teimoso A Bíblia diz Que era um povo De serviço dura Serviz é cabeça Cabeça dura Não entendia os mistérios De Deus Não mudou muita coisa não Tem muita gente hoje Que ainda não entende Os mistérios de Deus E compara Deus Com suas forças Se eu não posso fazer Deus também não pode Está enganado irmão Você não pode Mas Ele pode Está enganado Porque você não tem Condição de resolver Mas Ele tem condição De realizar Irmãos Eu queria contar aqui Marco Antônio Não está aqui hoje não Marco Antônio Cantou aqui da igreja Irmão Marco Antônio Irmão Marco Antônio Um dia Foi participar do culto lá E Ele chegou Sentou-se do meu lado E naquela hora Tinha alguém na live Que estava falando Sobre a viagem de Israel A gente estava Com a viagem já Agendada para Israel E Marco Antônio Sentadinho ali Muito triste E na hora Deus disse assim Fala para ele Que eu vou levar ele Para Israel Eu falei Deus E se não fosse eu Que estava falando Foi eu que estou pensando Fala para ele Que eu vou levar ele Para Israel Tu vai ver O que é que vai acontecer Eu peguei no braço dele E falei O Senhor está dizendo Que vai levar você Para Israel Nessa viagem aí Irmão Faltava poucos dias Para a gente ir Aí Marco Antônio Caiu num pranto E choro Foi choro Chorou E eu disse Tu recebe Recebo Se você não receber Eu recebo Tu vai para Israel Não tinha Nenhuma chance De ele ir Dinheiro para pagar Ele não tinha Porque uma viagem cara Eu para pagar Para ele pior Já estava indo Por conta da caravana Que eu sou líder espiritual Sabe o que aconteceu? Em dois dias Deus levantou uma irmã Que pagou a viagem dele À vista Não só pagou A viagem dele Como deu dinheiro Para ele comprar presente Ele voltou abençoado Passou uns dias Está lá Marco Antônio triste de novo Falei Não é para você Esse menino Não tem jeito não Eu falei Já sei o que é Porque Deus sabe O que é que ele queria Eu falei Marco Antônio Deus está dizendo Que você vai gravar O seu CD Porque ele Ele tinha agendado Com o estúdio E tinha dado R$ 1.500 Para o estúdio E o rapaz Tinha feito para ele Parece que por R$ 3.000 Mas o rapaz Passou uma dificuldade Lá com a esposa dele Vendeu Foi tudo no estúdio Foi embora o dinheiro dele Com o computador Com tudo Rapaz Agora eu não posso mais gravar Eu só vou lhe pagar Quando eu puder Eu não sabia disso E ele chegou Perto de mim Muito triste Lá na fazenda Ele estava fazendo Um serviço Na fazenda do pai Eu tomando café Com ele Debaixo do Alpend Lá Deus me deu uma palavra E eu disse Olha Deus está dizendo Que você não gravou No estúdio Rapaz É porque você vai gravar No melhor estúdio De Mossoró Marco Antônio Recebe Ele começou a chorar Eu falei Olha se você acredita Eu não sei Mas pelo menos chorar Tu chorar Tá bom Deus deu a ele O CD gravado No estúdio de Gildeon Que é um dos melhores Estúdios de Mossoró Eu acho que é o melhor Um maestro tremendo Fez umas músicas Lindas pra ele A mulher dele Engravidou A mulher perdeu O menino Não chegou nem a perder Porque Não chegou a ser gerada A criança Muito antes Não deu certo Ela estava Marcantando Com os bens pra fora De novo Falei Mas esse irmão Não tem jeito não Falei Deus me dê uma palavra Pá Eu falei Ó Deus está dizendo Pra você Que vai lhe dar Um menino E pra tu saber Que é ele O menino Vai nascer A tua cara Não é que o menino Parece muito com ele Mesmo irmão Só que o bichinho É bonito E ele é meio Desabonitado Mas Deus é poderoso Irmão A irmã Dayane Lá de São Paulo Mulher de José Nils Não foi amor Tava Tem um filhinho Chamado César Ela está lá acompanhando Que ela não perde Um pozinho de acó Filhinho chamado César Que veio aqui Batizou aqui Tudo Ela com o marido Aí quando Engravidou Perdeu a criança Foi choro Foi todo Digo Não chore não Não chore não Que você vai engravidar O médico disse Que eu não posso ter mais filho Vai ter filho E vai ser uma menina Seu marido Quer uma menina Que é pra fazer o casal Tá lá ela buchuda Já com bem sete meses De gravidez Esperando a menina Eu estou contando isso É pra que você entenda Que a profecia Tem poder Hã? Nós estamos numa campanha Profetizando No vale da benção A tua profecia Tem poder Quando você vê Uma mulher Querendo dizer Que quer ter menino Você bota a mão Na barriga dela Não bota a mão não Pra do marido dela Não gostar Dá uma mãozada No pé da lata Mas você bota Manda alguém Colocar a mão na barriga dela E ore por ela Pra você ver Se Deus não dá o menino Sabe por que irmãos? Porque não tem essa história De pastor Tem intimidade com Deus Não É claro que quem tem intimidade Com Deus Tem mais poder Deus atende mais Mas todo crente Mas todo crente tem poder Porque o poder de Jesus Cristo Reposa sobre a vida do crente Se a Bíblia diz Que nós somos sacerdócio real Nós somos escolhidos por Deus E temos o poder dele Sobre nossas vidas Eu estou cansado de ver testemunho Ainda hoje vi testemunho No cu do lar De pessoas dizendo Eu profetizei na vida Da minha filha Eu profetizei na vida Do meu genro Profetize cura Profetize milagre Porque o Deus Que abre caminho no deserto É o Deus Que vai realizar Profetize dizendo Em nome de Jesus Pra tu ver Se não acontece Irmão em nome de Jesus Tem um poder tão grande Isso Jesus disse Tudo que pedires Em meu nome Eu te darei Para que meu pai Seja glorificado Ele está dizendo É para que você glorifique O nome do meu pai Eu vou realizar Tem gente que não abre a boca Para profetizar não Passa pela dificuldade Passa pela tristeza Procura tudo que é médico Faz tudo que é exame Ande em tudo quanto é lugar Bate em tudo que é porta Vai atrás de tudo Que é agiota Vai na porta do banco Vai nessas cantos Que empresta dinheiro Faz tudo no mundo Mas não tem coragem De falar com o dono Da prata e do ouro Fale com ele meu irmão Ele não vai emprestar não Ele vai te dar Ele vai te dar Ele vai abrir O manancial de águas Está escrito E você será Como o manancial de águas Cujas águas Nunca faltam Isaías 58 Nós temos que tomar posse Da palavra Um crente que não vive Na palavra Não vive Tem que viver na palavra Leia a bíblia E tome posse Essa palavra É para mim Aleluia O crente que não vive a palavra Ele é um crente Cabisbaixo Você tem que pegar O que está escrito Porque isso aqui É fonte de vida A palavra de Deus É um supermercado Não tem tudo Não tem tudo Para você se alimentar Tudo É completo Não tem nada Nesse mundo Que a bíblia Não fale sobre o assunto Irmãos É sobre tudo É direção Para a sua vida É conselho É bênção É alegria Para o triste Olha o que é que Deus disse Levanta a tua cabeça Levanta-te Sabe o que é que ele fala assim? Levanta-te Eu falarei contigo Ele está dizendo assim Eu não quero filho meu De cabeça baixa não Quero filho meu Triste não Por que ele está dizendo isso? Porque o cão Quer triste O inimigo quer Que você fique triste O inimigo quer Que você perca a sua fé Porque ele sabe Que sem fé Você não agrada a Deus Mas Deus te quer sorrindo Deus te quer profetizando Deus te quer acreditando Vivendo os milagres E maravilhas Que ele tem para realizar Ou você acha Que Deus ia mandar Jesus Para você ficar só Nem olhar para a cruz Olhando para o pé da cruz Só é Jesus diz Quando eu for levantado Todo aquele que olhar para mim Será salvo Então não é para olhar no pé Não é para olhar para cima Ele está lá Todo aquele que olhar para mim Será salvo Sabe o que é que ele estava dizendo? Olhar para o meu sacrifício E entender o que? Entender que a palavra de Deus Diz o que? A palavra de Deus diz assim Olha Se Deus nos deu Jesus Cristo Quando nós éramos pecadores Pecadores Não vai nos dar muito mais Que nós agora estamos com ele Você está entendendo A profundidade dessa palavra? A profundidade De que está escrito Em Romanos 8 38 e 39 Que nada pode nos separar Do amor de Deus Deus está dizendo assim Olha Não tem quem desligue você de mim É só se você não quiser Deus diz Só se você não quiser A minha amizade Só se você não quiser A minha direção É que aí Tudo bem Eu vou respeitar Mas se você quiser Não tem quem impeça De eu te amar E você me amar É isso que Deus está dizendo Um amor indestrutível Um amor tremendo E poderoso Um dos maiores milagres Que eu vi na minha vida Foi o milagre de uma irmã Que o pai dela Foi levado para casa O médico disse Deixa o bichinho morrer em casa Ele já Está morto já Deixa ele ver Ela trouxe ele Trouxe ele nos braços A ambulância desceu com ele Na maca Chegou lá Tirou botou na cama E ela é uma crente Sem muitas condições financeiras Ela pensou Deus Se eu tivesse dinheiro Pelo menos para pagar Uma enfermeira Uma home care Home care Aquelas enfermeiras Que passam 24 horas Perto da pessoa Estaria balançou a cabeça Aquela sábado Estaria enfermeira Tivesse dinheiro No dia do meu pai Morrer mais tranquilo E orou naquela noite E chorou E o pai dela Ficou lá em boca Ela beijou o pai dela E foi para o quartinho dela Ficar com o filhinho dela Duas e meia da manhã Ela escutou as panelas Batendo na cozinha Ela falou Oxê quem está em casa O marido dela Estava viajando Ele saia para trabalhar Ficava semana fora Ela falou Vale meu Deus Entrou um ladrão E está roubando as panelas Quando ela chegou na cozinha Era o pai dela Arrumando o cu Caçando o que comer Ela falou Pai Ele disse Minha filha Estou morrendo de fome E ela disse Que ela fazia o comer Aqui as lágrimas Caindo dentro da frigideira Ela fritando o ovo Para ele Sabe aquela alegria E olhava para ele E ele O que foi que você está Olhando para mim Assustado Ela disse Pai não estou assustada não Eu estou é glorificando O meu Deus Porque só Deus faz O que fez na tua vida Pai Mandou as fotos O pai dela Mandou até um vídeo Ela andando Olha pastor O que é que Deus fez Ele disse Agora volta lá no médico Não é para envergonhar O médico não É só para ele saber Que quem manda é Jeová É só para ele saber Que quem manda é Deus É Porque quantos estão aqui Quantos estão nos ouvindo Aí fora Que não era para estar aqui Elisângela Não era para estar aqui não Já era para estar Debaixo do chão Era para estar só os ossos Eu sou um Era para estar só os ossos Mas o Senhor disse assim Eis que eu prolongo Os teus dias O Senhor diz Eis que eu sou aquele Que fecha a sepultura Eu sou aquele Que cancela o funeral Eu sou aquele Que surpreendo Quem pensa Que você acabou Eu sou aquele Que te levanto No meio dessa terra Para mostrar Quem eu sou Aleluia Todos os homens Da Bíblia Que viveram Os milagres de Deus Foram surpresa Para os seus inimigos Todas as mulheres De Deus Que foram exaltadas Por Deus Foi surpresa Para as suas adversárias Porque o Senhor É Deus Porque Deus É poderoso E nós estamos Numa campanha De profecia Então abre a tua boca Que profetiza Quando você vê Qualquer coisa Errada na sua vida Profetiza Profetiza no vale Que tu vai ver O milagre de Jesus Nós entramos Nessa campanha Com tanta força Que hoje de manhã Foi um rio bulício Da minha vida Eu falei Já sei que a campanha Vai ser boa Vai ser boa Eu vim para a rádio Hoje sem vontade De fazer o culto lá Foi não nega Mas não vou fazer hoje não Vou botar uma reprise Depois eu disse É esse que tu quer Né cão Aqui ó Vou fazer Vou fazer E vou fazer alegre E foi um dos cultos Do lá Mais alegres Que eu falei Para ele Olha o dedão Não aceita dele Está aqui para tu Está aqui Que eu vou fazer O que você quer Não Olha o dedão Com ele a gente Tem que ser atrevido Porque ele é atrevido Ele sabe que a gente Tem blindagem E vem em cima da gente Toma-lhe o dedo Sai daqui Vai para lá E fiz um culto No lá Foi lindo Maravilhoso Tem dia que o inimigo Quer te paralisar O inimigo quer parar o crente Sabe por quê? Porque crente parado Não se ajoelha Crente parado Não se dobra Crente parado Não tem coragem Glorificar Mas quando o crente Glorifica O poder de Deus Se manifesta Na vida dele Deus quer que você Glorifique crente Alegre-se Eita Deus Aqui a linha diz Papai eu sou o correio Da má notícia Porque ela que traz Rasconta para me pagar A cada 15 dias Olha o maço de papel Olha o maço de papel E eu disse Ela trouxe Papai Tem dinheiro para pagar Essas contas Tudo Eu falei Não quero nem ver Bota aí Mão em cima Olhos para o céu É o Senhor Profetizo Que você vai ser liberto Que você vai ser um homem De Deus Profetizo É Cuidado para não gritar A perda dele Ele vai acordar E vai dizer Mulher tu está doida Doida que tu seja liberto A igreja do Senhor A igreja do Senhor Ela vive de esperança A palavra de Deus diz Que Jesus É a esperança de Israel O povo de Israel Sonhava com Jesus Cristo Quando Jesus chegou No capítulo 4 Do evangelho de João Que ele chegou ali No poço De Jacó Com a mulher samaritana A mulher samaritana Estava triste Amargurada De ser julgada E ela disse para ele Assim Nós estamos esperando O Messias O enviado de Deus Foi o que ele disse Você está falando com ele Aleluia Ele disse Sou eu mesmo Ela disse É o Senhor É Você está falando com o Messias Eu cheguei agora aqui E para que ela soubesse Que ele era O Cristo Ele disse Chama teu marido Ela disse Senhor Eu não tenho marido Ele disse Disseste a verdade Já tiveste cinco maridos E o que tens agora Não é teu Ela disse Então é o Cristo Porque conhece a minha vida Num instantinho Ela se transformou Numa missionária Então Deus Ele se revela Para a gente Mostrando que ele é Como na palavra Lida hoje Sabe como é que Deus Se revela É trazendo abundância Onde não tem Quando você vive A escassez Deus chega com a bonança E eu quero Na autoridade Do nome de Jesus Profetizar Para essa igreja Que tem Bonança de Deus Tem bênção De Deus Tem portas Abertas Para o povo Dele Portas Janelas Abertas No céu Como diz a palavra Derramando bênção Sem medidas Em nome de Jesus Sabe o que é que você vai fazer Com aquela pessoa Que acha que você não vai vencer Que você não vai conseguir Pagar as contas Você vai dizer Para ela assim Mulher Quanto é que você quer Para ficar com a língua assim Ah Tu vai beber água E botar a língua para fora Ela vai dizer Mas para que isso Para me melar o dedo Na sua língua E contar o dinheiro Que eu vou mandar para mim Quanto você quer Aí ela vai dizer assim Mas eu Eu só trabalho Se for por horas Você diz Ah pois quanto é Dez horas Que eu vou passar Dez horas Só contando dinheiro Melo o dedo Na tua língua E vou contar As notas Mulher Só nota de 50 e de 100 Só de 50 e de 100 E tu com o zoião De invejosa Olhando E eu só vou pagar O que você pediu Toma o dedo na língua Deixa eu vou mandar irmã Eu também acho bom Essas coisas Eita Deus Vamos orar Vai ser milagre Amanhã é feriado Amanhã é feriado Mas tem pocinho Amanhã Não é feriado De quem Sei não Feriado de Jesus Cristo O Brasil não é de aparecida Não O Brasil é de Jesus O Brasil é de Jesus Vamos fazer o pocinho amanhã Vem para cá Esse é um pocinho maravilhoso É especial Amanhã vamos pedir a banda Para vir para cá Para a gente fazer um culto lindo Mesmo que é de noite Até outro culto Que é a quarta profética Vamos orar dizendo Pai nós cremos Deus nós cremos Mesmo em meio às vezes A nossa pequena fé Mas nós cremos Pai querido Nós temos convicção Do teu poder Deus nós temos convicção Certeza do teu poder Pai E nós queremos pedir Que o teu poder Seja manifestado Na vida de cada irmão E cada irmã Que está conosco Nesta campanha Pai querido Nós queremos ouvir Os testemunhos Deus Os testemunhos Pai querido Para que Deus Os teus filhos e filhas Possa exaltar o teu nome Viver a plenitude Do teu santo espírito Do teu imenso poder Honra e glória Abençoa esta igreja Pai Abençoa o nosso caminhar Abençoa nossos pensamentos Abençoa nossas famílias Nos guarda de todo perigo De toda maldade De toda enfermidade É o que nós te pedimos Deus E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Antes de dar o nosso grito Deixa eu falar uma coisa para vocês Se vocês ouvirem Alguma coisa estranha Ouvirem Ouvirem Não se assuste Sabe por que? Quando Lúcia chegou para mim Mais o pastor Nildo Dizendo A dificuldade Ela está morando Nesse lugar lá Quando eu disse a ela Que Deus ia usar Uma caatinga Para resolver a situação Ela diz Ela pegou a palavra Como é que você diz Que Deus vai resolver o negócio Com mau cheiro É verdade? Olha aí Deus causou um mau cheiro Ela dispensou O apartamento Não pagou nenhum tostão A multa do contrato Não pagou Porque ela saiu Por causa do mau cheiro Deus botou caatinga Tem hora que Deus A rosa de Saron Jesus Cristo Exala o seu perfume Depois de um mau cheiro Desse Como foi Lúcia agora Lúcia está reformando O apartamento dela E agora está morando Na casa que era da mãe dela Irmãos Deus sabe o que faz Então às vezes Você escuta uma coisa assim E fala Vixe, não é de Deus Não, não diga nada Crente que é crente Murcha azureia E fica aguardando Porque Deus vai confirmar O que Ele está dizendo Eu senti de Deus De dizer que tem pessoas aqui Que vai escutar Coisas estranhas Sabe aquela hora Que você está num lugar assim E olha assim Parece que está vendo Alguém atrás de você Quem é que já passou por isso Levanta a mão Parabéns É o anjo do Senhor Te guardando É o anjo de Deus Te guardando Eu sinto isso direto Às vezes eu vou no carro Olho para o banco traseiro Juro que tem alguém No banco traseiro Eu digo Eu já sei É o anjo É o anjo Ele diz assim No Salmo 91 Aos meus anjos darei ordem a ter respeito Para que te guardem todos os caminhos Por onde andares Então aonde você estiver É o anjo do Senhor Se quiser em nome de Jesus Amados do Youtube Até amanhã Amanhã tem Pocinho de Jacó E o terceiro dia Da campanha Profetize no vale da benção É vamos profetizando Que amanhã Que amanhã 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 a noite tem a quarta profética O que é isso?